Vê este lindo jardim, com gente tão cordial, faz crescer dentro de mim a força do carnaval. Porque cheguei a pensar na minha triste solidão, se voltaria a entrar no vosso vento salão. Vejo o povo bem disposto, é linda a vossa reação, até me faz correr o rosto, lágrimas de emoção. Tudo isto a ansiedade, que se transforma em alegria, como mandar a saudade de estar na vossa companhia. Dois anos sem ser normal, não foi da vossa vontade, isolados do carnaval, ao que é triste a crueldade. Mais um ano sem dançar, para o povo bem feliz, Um costume muito a passar, mas o destino assim o quis. Foram três anos parados, não foi uma vida modesta. Momentos amagurados, para quem gosta desta festa. Nós voltamos desta vez, porque não há quem resista. Nós esquecemos de vocês, e a prova está à vista. Já vimos alto de frente, numa baliça se repara, O sorriso da nossa gente, sem haver páscara na cara. Mas o nosso dia-a-dia, sem banhado, sem serra. É um prazer tirar vidas, a quem nada tem para dar. Em cidades destruídas, que jamais se irão levantar. A triste andar a viver, sem saber para onde fugir, Sem ter água para beber, e sem cama para dormir. Mas os seus filhos pesados, bem sentados nas cadeias, A mandar os soldados, combatirem nas trincheiras. Sempre fossem constantemente, castigados do covardia. Iriam para a linha da frente, e a guerra não existia. Oh, não era uma ameaça, acho que isto não é justo. Cada dia há uma desgraça, e andamos a viver num susto. Agora nada é igual, mas mudar a nós não cabe. E se falta o seu normal, só Deus do céu é que sabe. Aplausos. 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 Os dias da guerra gosta de anunciar Que afinal esta terra está perto de acabar Por isso hoje em te deciso Fazem forte união Não se entra no paraíso Com duas pedras na mão só o amor é preciso Só quem manda não quer ver como este mundo se mata Anda tudo a correr porque a vida é ingrata No entanto é melhor ter no vizinho um amigo Será sempre bom saber que podem contar consigo De vós querem a bondade e também compreensão Querem a vossa amizade, a vossa mão na sua mão O sorriso que o pequeno ou maior tanto lhe faz Todos querem sem veneno o vosso olhar muito sereno Dando amor e muita paz A junta de freguesia do caminho a saudar Meia rima da alegria, obrigado a cantar E também à sociedade do divino Espírito Santo Obrigado e felicidade, simpatia e encanto Casa do povo ainda, obrigado outra vez Esta festa só é linda com a ajuda de vocês O povo bem inteira, neste nosso carnaval Tem o sonho à sua beira de entrar no festival A dar vivas à terceira Vejam que o nosso entro é um sonho cor-de-rosa Saudade não é tudo, alegria é mais formosa Ver aqui as nossas gentes é um gosto sem igual É bom estarem presentes neste nosso carnaval Obrigado pela atenção que nos deram e ao bailinho Foi como uma refeição de alegria e de carinho Linda a vossa atitude Nesta sala tão bonita Que a saudade se muda e numa saudação vai gritar Todos haja saúde nimmt A saudade esta A presente na despedida Seja ela onde for e de quem for Sentimento que é fé da nossa vida Seu coração se é um lindão de monto amor Tanto tempo que nós passamos Em trabalho de contribuição Sentimos aqueles que amamos Nós perdemos tanta alegria Olhar e adorar o vosso redor De sempre falta alguém a teu lado Terá acontecido o pior E o pai do cérebro tenha levado Vamos aproveitar e viver Será que a luz ainda está a brilhar E o grande para podermos ver Os nossos filhos e os nossos crescer Os nossos filhos e os nossos filhos e os nossos filhos Se libera a Deus Se batemos a vossa célula Desai a mala E se eu não deixo de ser mais Vou dar fechada E a filha do caral Vou partir lá com o francês Um pensamento Penso que vá concordar Com o que eu digo É a sorte de ter o espalho É a sorte de ter o espalho Do o nascimento De nossos filhos e os nossos filhos Neste lindo porto de abrigo Pois vivemos no paraíso Porque o jato e o peculado É de ter o sol que é preciso É um cantinho abençoado Pois lá ao fim nos filhos de guerra Nem nos sentes em abrição As criações na nossa terra Estão rodeadas de amor e pão Aqui sentimos a terra de perder É na criança com o seu respirar Uma certeza sempre devemos ter O Espírito Santo nos vai proteger Pois na terra é maior do que o mar A mulher outra é maior do que o mar O abrigo Que a mulher outra é maior do que o mar É igual a é maior do que o mar E quem dá-lhe de ter o направo Tudo passada E quem dá-lhe de ter o pecado Que a mulher outra é maior do que o mar Eu desejo A mulher outra é maior do que o mar É que hoje sou, me deixo orgulhosa Minima, deves pensar, tal como morrer Somos fruto de um bar de família maravilhosa Tanto amor, tanto carinho se recebeu Já somos mais que os filhos da canção E desta vida não temos demais Amigas que nossos filhos nos façam Porque fazemos que os nossos pais Eles tiram sempre o nosso amor A mãe do pai, o seu nosso milagre Alinharemos a tua dor E com o tempo hoje já não vai faltar Eu imagino a tua satisfação Estou feliz, estou e será normal Nós celebramos o teu coração Com o tempo hoje já não vai faltar E com o tempo hoje já não vai faltar E com o tempo hoje já não vai faltar Com o tempo hoje já não vai faltar Com o tempo hoje já não vai faltar E com a noite como morrer E com a noite como morrer Neste momento Abraçando com saudade De os seus parentes Que na vida nunca nos sai Do pensamento Não é fácil longe de viver Embalçado em acordações De meu filho quero esquecer A sua terra, as suas tradições Pois uma mãe também não esquece Que esse filho quer parte de mim E no seu dia a dia padece Com a dor de ele não estar aqui Tenho dois filhos, posso imaginar O quanto custa uma separação E peço a Deus que me possa olvidar Devia ter que sentir e chorar Esse vazio no meu coração Que essa é a minha casa Que essa é a minha casa Que essa é a minha casa Este tempo tão de prensa se passou Já se sente o coração chorar-se a fim Foi o sonho que depressa terminou Quem nos dera ficar plantadas neste jardim Aqui existe muita alegria e muito amor para receber Vocês falando na companhia que nesta vida podemos ter E só nos resta então parar o cheirinho de vossos alam Para poder-nos aliviar a saudade do coração De vossos poucos vamos lembrar Cada minuto põe o especial Na vila das marxas vamos ficar Se algum dia quiserem visitar Nos apanharmos pelo carnaval Aplausos 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 Que emoção estamos sentindo aqui a cantar Nos bispoitos predesinha que amamos És o berço que viemos abraçar É por ti, sempre por ti, que nós choramos Hoje te chamo a capital do alto Onde nasci longe como criadas Perdoe a glória esta nova sorte Nas tuas ondas com as seis palavras Que deixa a luz do século dia Nunca possa que a vida ter Nas tuas na nossa alegria Deixo-te bom para que este é teu Com que era bom para ver o que vou parar Para as tuas filhas ficaram aqui Que não esteja com as suas filhas Mas não esteja com as suas filhas E que não esteja com as suas filhas E que nós vamos para ver o que as suas filhas Os tempos estão rando E nós acompanhando Está o mundo inseguro Na palma da mão Perde-se os valores Mundo de traidores Tão destruído e sem perdão Perde-se os valores Mundo de traidores Tão destruído e sem perdão Tantos sofrem assim Eu tenho cá para mim Que o mundo perdido Jamais volta atrás Pedirei adeus Pelos filhos seus Que o mundo traga Amor e paz Tão destruído e sem perdão Tão destruído e sem perdão Amor e paz Tudo o que começa acaba Já sinto o marco a sangrar A tristeza em nós nos salva Por ter que nos deixar Até nos fazem sentir Algo que nem se acredita Ele é caso para repetir novamente Esta visita Vosso gesto acolhedor Deixa não o sabor Para nunca mais esquecer Por tudo o que nem se acredita As possais memórias ficam Entre nós até morrer Amor e paz Sim�도 cara E sem perdão Que nem se acredita Por fazer Além de se acreditar Já sinto a vida Para os meus amigos Daí de ser Nas contín enfermeiras Nas pontinhas eu nascim E tenho-lhe amor sem fim E agora ao passar aqui, deixa-me avisar assim Afastar-me desta sala, podem ter amigos meus Até nos deixa sem fala, sem poder dizer adeus Destas salas ao redor Pois esta foi a melhor que as pontinhas encontrou Confurei a milagre, o canto fica-se atrás Ao ver isto que me envalou Ai, com o seu avanço, sem poder adeus O canto e sinta-se, o canto e sinta-se A despedida, gostar da vida Para os meus amigos, trai-te-o Dar um conselho não custa Mas se eu vou até se aceita E acho a altura justa de iniciar a colheita Educação são os bens que os antigos nos deixaram Ensina aos filhos que tens o que os teus pais te ensinaram Humildade e gratidão Humildade e gratidão Um enorme coração, um tamanho de amor profundo Oh, Deus, que o mundo sem graça Permite o que o homem faça Com que venha a paz no mundo Oh, Deus, que o mundo sem graça Permite o que o homem faça A despedida, gostar da vida Mas meus amigos, trai-te-se Aqui em vossa presença Almas puras e tão lindas De entrar-nos der a homicida Dando-nos as boas-vindas O nosso agradecimento Vai ser antes de partir Acho que isto é o momento da gente o retribuir O convite é especial Que as pontinhas, por sinal, todos sabem receber Vai online, ora, polina, que essa trâmina já está fina A todos vai proteger A todos vai proteger A todos vai proteger O convite é que se morre Mas a felicidade veio a ter A despedida, gostar da vida Mas meus amigos, trai-te-se Sim, no primeiro chegar Custava-te aqui ficar Mas não é direito Toda a vida lhe libera A outro já espera Que vá ter respeito Deixar-te ao sanizar E por a sinceridade É tão doloroso É como emigrar E ter de deixar O currado namoroso A ti é de liberdade É como em nossas casas Salud, paz e amor Para os que estão distantes Nossos imigrantes A ver todo o espaço E sem causar castigos Este grupo de amigos Os manda um abraço Se vivem com prazer Aproveitem a viver Porque a vida é incerta Não esqueçam também Que a vossa terra de mãe Têm sempre a porta abertão Mas não esqueçam também Que a vida é incerta É como em nossas casas Salud, paz e amor O tempo passa a voar Para mais te quero dar Nesta nata especial Pelos teus cinquenta anos Sei lá Vantanicanos Nos doutes do Carnaval O brincado e o relaxo Não é só eu que faço Eu sei quem é a voz Também te dou Parabéns Os cinquenta também tais Não saímos No mesmo ano Os cinquenta também tais O que mais dizer? É maravilhoso ver esta gente de tamanho grande a pisar no palco como uma primeira vez de tantas vezes que já a pisaram. Desta paixão que nunca termina e que está sempre a crescer mesmo já... naquela fase de coisa e tal. Qual a terceira idade? Isto agora já a quinta, isto deve ter-se sexta e já se imporia baixo. É fantástico. Eu queria e quero apesar de vocês terem sido excelentes e levantaram-se em massa para saudar o Sr. José e o Sr. José vamos também um em um perto o Maté Gabriel vamos porque eles merecem saudar com os parabéns em fazer isto ainda mais bonito. Então vamos lá, um, dois, três Parabéns a você mais um pro palco como uma outra vez que têm que ter-se sexta e se trata que eles têm que ter-se sexta o que a gente tem que ter-se sexta e que tem-se sexta e que o Marcos faz a-tá a você Deus te abençoe! Deus te abençoe! Cuidado! Isto é a nossa lembrança! A Luísa manda dizer que eu tenho ainda a porta devido, mas o Sr. Diamantino estiveram a esquiar. Este é amigo da terceira.